A programação foi realizada no sábado pela manhã no calçadão da Praça Central de Mariópolis. Reuniu as cooperativas do município em uma ação integrada para fortalecer o cooperativismo e os laços com a sociedade. O dia C, como é chamado, que é o dia de cooperar, ele é um dia que ele é regulamentado pela OCB, Organização das Cooperativas do Brasil. Então é um movimento que acontece no mês de julho em todo o Brasil. E neste ano nós estamos promovendo aqui em Mariópolis, com a junção de todas as cooperativas que fazem parte do nosso município. É um dia voltado para a comunidade. Foram ofertadas várias atividades gratuitas à população. Todas as ações da data foram voltadas para a saúde, bem-estar, entretenimento. A gente está oferecendo café da manhã, vieram alguns carros ali do Claudio Petricoschi, do CP Collection. Também vai ter pipoca para as crianças, suco, tem alguns personagens, pintura facial, escultura de balão. As cooperativas têm o propósito de transformar a região onde elas estão inseridas. E o dia C é uma ferramenta importante para auxiliar nesse processo, no contato direto com a população, através das atividades extras. Essa parte é muito importante para todas as cooperativas. É a junção, é o momento de a gente devolver isso para a comunidade. Então o pessoal convidou a gente para estar participando. É o nosso primeiro ano aqui em Mariópolis. E é muito importante a gente estar realizando essa ação. Nós temos a nossa colaboração com a comunidade. Então nós estamos envolvidos com a comunidade, cooperando. O cooperado coopera com nós e nós retribuímos ao associado. Então hoje estamos aqui junto com as outras cooperativas, nesse evento, para marcar mesmo o dia C, o dia do cooperativismo. Durante o dia de cooperar, a comunidade pôde doar alimentos não perecíveis, ração para pet e também agasalhos. Eu acho importante a gente participar para arrecadar produtos para as pessoas que necessitam. E a gente acaba dando uma boa ajuda, porque o ano passado foi arrecadado uma tonelada de produtos de alimentação, roupa, coisas que as pessoas precisam. Cobertores para se aquecer no inverno também. A gente preserva muito devolver para a comunidade um pouco do que ela traz para a gente. Então esse dia de cooperar, a gente se reúne com todas as cooperativas do município para arrecadar produtos, alimentos, produtos de higiene. A gente pensou também nos animaizinhos, né?